E eu comprei no Panamá um café que chama Boquete. Então todo dia um boquetinho quente, iniciar o dia, faço ali na minha cafeteira. E é verdade, é boquete, um café panameño. Com carro? Não, não, boquete. Igualzinho. Exatamente. E o sabor também é o mesmo. E aí os caras mandaram e eu falei... Eu não sei como tem gente que chupa pinto, né? Tá um negócio ruim, né? Salgado. Salgado o negócio.